Eu estou pasma com o que a gente ouviu do presidente da Apex lá na China. A agência de promoção dos nossos produtos, e lá para a China falar mal dos nossos produtores rurais, dizer que o nosso agronegócio só traz desmatamento, fome, que está todo errado. Eu acho que primeiro não é verdade, mas se fosse, essa discussão tem que ser feita aqui dentro. E não a nossa agência de promoção e lá fora falar mal de um setor que levou mais de 80 pessoas na comitiva do presidente, que ia à China, acabou não indo, para vender os nossos produtos. Então, aqui está o meu repúdio. Eu acho que o presidente da Apex precisa conhecer melhor o nosso setor, precisa vestir butina, ir para o interior e conhecer o que o agro faz. Esse agro que compra tecnologia, que usa tecnologia, que é sustentável, que tem a melhor agricultura tropical do mundo, que produz na mesma área duas a três vezes. Senadora Soraya, a senhora é a presidente da Comissão de Agricultura agora. A senhora sabe o que o agro faz, o que o agro vem carregando a economia brasileira. Por quê? Porque nós precisamos fazer outros setores caminharem, mas não é denegrindo, colocando a imagem do agro lá embaixo e não sendo verdadeiro o que está sendo falado. Eu fico pasma e está aqui o meu repúdio em defesa de todos aqueles que acordam todos os dias e produzem para dar comida, para colocar comida no prato dos brasileiros, para colocar comida no prato de muita gente aí pelo mundo. Quando o ministro da Agricultura eu tive a oportunidade de abrir mais de 200 mercados para o nosso agro. Então eu quero aqui destacar e dizer do meu repúdio a essa fala sem sentido e não verdadeira que o presidente da Apex foi lá na China falar para aqueles que são os maiores parceiros comerciais desse país. Obrigada, presidente.